Boa tarde, meus queridos e meus abençoados por Deus. Vou estar trazendo aqui uma receitinha para a minha jantinha, que não pode faltar aquelas comidinhas sempre fresquinhas, saborentas e deliciosas. Vou estar aqui mostrando a minha receitinha. Bom, o meu suportinho aqui está querendo arriar, meu povo. Ô, Jesus! Aqui está um franguinho, na verdade é coxinha da asinha de frango. Vou estar fazendo ao forno. Eu sempre faço na panela elétrica, mas hoje eu não quero fazer ao molho, eu quero fazer assado, né, meu povo? Aqui está minha travessa, minha travessinha. Vou estar colocando este franguinho, já está todo, temperei um pouco cedo, para estar pegando bem os temperinhos, né? Porque senão fica sem graça, né? Sem graça. E a graça tem que estar inteiramente temperada. Não é mesmo? Para ter graça tem que estar bem saboroso, não é verdade? Então, aqui já está no refretário. Olha só, minha gente, que coisa linda, olha que colorido. Olha a cor desse frango. Imagina quando estiver pronto, hein? Já está cheirando sem estar assado. Imagina você quando ficar pronto, é ou não é? Olha só. E aqui, quero correr com esse vídeo, porque não quero que fique longo este vídeo. Porque ninguém merece, não é verdade? Aqui tem uma cebola em rodelas. Vou estar colocando esta cebola por cima. Olha que delícia, meu povo. Esse frango vai ficar um tetelzinho, como diz os mineiros, não é? Os mineiros que falam, meu tetelzinho, coisas assim, né? Não tenho muita linguagem de mineiro, não. Olha, coloquei toda essa cebola em cima. Um pouco diferente de uma receita que eu tenho aí, que é a cebola vai embaixo. Olha só, essa cebola vai virar um pouco líquida, vai murchar. Aqui vou estar cobrindo essa travessa com papel alumínio. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha, meu povo. E vou deixar no ponto para levar ao forno. Então, meus lindos, aproveitando que eu já fiz a parte do meu franguinho para a minha jantinha, vou aproveitar e fazer uma sobremesa, mais um docinho que, olha, é uma delícia. De, sabe de que, meu povo? De casca, de melancia. Olha só. Já tenho aí no meu canal. Mas ela está lá atrás, lá no começo. Se vocês não quiserem ir lá atrás, eu estou iniciando uma outra aqui. Aqui eu passei, tanto ela pode ser feita em cubinhos, como ralada, que é o que eu estou fazendo agora. Ralei nesse ralinho. Olha só. Passei todo nesse ralinho, processo. Olha, fica uma delícia, meu povo. Aqui já se encontra, né? A melancia ralada, ou seja, a casca da melancia ralada, olha só. Parece, sabe com o quê? Com mamão verde, sabe? Igualzinho mamão verde. Fica uma delícia, minha gente. Olha, hoje nós temos que aproveitar tudo, não é? As casca de maracujá, as casca de melancia, as casca de jirimum, de abóbora, como seja que você conheça. A casca de banana. Qualquer dia eu vou fazer uma receita com casca de banana, meu povo. Vocês vão ficar apaixonados com a casca da banana. Olha só, que maravilha. Vou fazer. Daqui uns dias eu vou fazer essa receita. Também fazer panqueca recheada com legumes, com talos, com casca de alimento, como de beterraba, como de chuchu, como de batata doce. Enfim, é tudo para nós aproveitar, porque sabemos que as vitaminas estão nas cascas, não é? De momento que você lavou, bem lavadinha, tratou, por que não não comer, né? Casca de batata, batata de fritar também, casca de batata doce. Para que jogar fora, né? Se nós pudermos se alimentar com ela, não é não? Então, vamos lá, o nosso doce de casca de melancia. Então, vamos lá. Olha, aqui está a casca de melancia. Tem esse outro pedacinho ainda que sobrou, para mim está mostrando para vocês. Você sabe que está descascado, hein? Tem que tirar aquela casquinha verde e deixar só essa capinha aqui. E mandar ver no ralo aqui, ó. Rala tudo, se não quiser ralar, corta em cubinho, né? E olha que maravilha de submersa. Você pode estar fazendo aí para um final de semana, para uma visita. Não precisa nem a visita saber que é de melancia. Quando eles vão ver, ó, já passaram para dentro. Aqui está uma panela. Nós estamos colocando esta casca de melancia ralada na panela. Olha só, que facinho, meu povo. Olha, não está gastando nada, né? Não está gastando nada. Simplesmente, muito bom. Olha, deu uma boa pontinha, ó. Está vendo? Como só é eu, né? Praticamente aqui ninguém é muito chegado a doce. Então, aqui eu estou colocando meio litro de água nesta casca de melancia. Vou estar colocando uma xícara de açúcar. Se você achar que vai mais, fique à sua vontade. E aqui vou estar colocando alguns cravos. Alguns cravos. Não precisa ser muito. É para dar... Coisa cheirosa é o cravo, né, meu povo? Coisa linda, hein? Olha, estou colocando aqui uns seis. E ser escravinho, vai. Vamos ser escravinho. E vamos levar ao fogo. Vamos levar ao fogo, que é o que nos interessa. Olha onde está meu fogo. Vamos lá. Olha aqui. Já deu um espectro de doce, ó. Olha, um espectro de doce de mamão, ó. Mas não é de mamão, não. É de melancia. Olha, gente. Maravilhoso. E vou estar... Aqui tem um pedacinho de bolo, né? Olha só. Agora eu vou levar já no fogo, né? Aí vou, volta e meia, ficar mexendo e vamos adiantar essa receita. Então, meus lindos, enquanto o meu doce de casca de melancia não fica pronto e o frango também, vou estar mostrando aqui a minha feirinha, né? Minha feirinha também que eu fiz hoje. Minha feirinha de frutas. Hum, e frutas. Precisamos se alimentar sempre com as frutinhas, né, meus abençoados? Né? Aqui, ó. Olha que lindo. Minha fruteira, meu povo. Olha. Tem banana, tem laranja, tem abacaxi, tem manga, tem abacate, tem limão. Tá recheada. Tá cheia e recheada de vitaminas. E aproveitei e comprei também essa vagem, né? Que é uma delícia. Fazer assim, refogadinha. Olha, fresquinha, verdinha. Olha que lindo, gente. Que maravilha, olha. E também que eu amo, adoro esses pimentões. Não sei se o nome conhece por pimentão japonês, né? Mas eu falo sempre que é uma pimenta de cheiro também. Conheço ela como pimenta do cheiro. Mas, enfim, o importante é preparar e comê-la. É um erro. E aproveitando, aproveitando, quero estar mostrando também a minha maravilha de toalha. Olha lá. Minha maravilha de toalha. Deixa eu puxar a cadeira pra cá. Olha só. Ficou bonita, né, meu povo? Olha. Olha só. Linda, hein? Olha. Aqui tem de tudo que você precisar na cozinha. Frigideira, panela. Aí, aquele negócio que mexe, faz melete, pau de macarrão, taça, xícara, chaleira. Olha, tem de tudo. Não precisa nem arrumar a mesa pra comer. Ai, gente. Eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo e vou morrer assim. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Aproveitando esse vídeo, que não vai ficar longo. Acredito. Acredito eu. Que não vai ficar longo. Tô com as minhas coisas ali. Já. O frango no forno, daqui a pouco eu já coloco. Ok? Porque, mas quero tá aproveitando, né, este momento, que tá me cumprimentar aqui o meu vídeo. Aproveitando. Olha, já tá cheirando o meu doce de casca de melancia. Olha o cheirinho. Quero tá enviando. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra trás aqui o meu, a minha máquina. E quero tá aproveitando para enviar mais uns beijinhos para algumas coleguinhas do meu canal. Ok? Que a semana eu falei de algumas, mas é tantas, né, que a gente tem que ir pôndo aos poucos. Beijinho para o canal Amo Meu Lar. O nome dela não achei no vídeo, assim, no canal, né, escrito, né. Então envio aquele beijo, minha querida. O lugar também não sei de onde que ela é. Ela deve ser do Nordeste, uma coisa assim, né. O canal também mando, envio aquele beijo gostoso para o canal Bastidores da Leyná. Ela é do Rio de Janeiro, uma das regiões do Rio de Janeiro. Beijo, minha querida Lena. Também envio também um beijo bem gostoso, bem saborento, né, na sua bochecha, minha querida. Jaque de Teresina Piauí. Ô, minha linda, Deus te abençoe. Também envio aquele beijão, né, para o cantinho da Cidinha. Uma senhora bem simpática. Faz o canalzinho dela também, bem simplesinho. Assim como o meu, mas muito da hora. Beijo, minha querida. Também mando um beijo para Crícia Lima. Ela é filha da Dona Rúbia, do canal Clarear. A única pessoa inscrita no canal é a dela. Beijo, minha querida Crissinho. Cris... não, Crissiá. É um nome meio enrolado. Ô, Jesus. Mas, enfim, né, vamos aprender aos pouquinhos. Também mando um beijão para Maria Aguiar. Acredito que seja essa. Canal que ela faz também não vi. Né, mas, enfim, tô enviando. Beijo. Envio também um beijão para Márcia de Souza Barbosa. Ela, eu acho que ela é lá das Minas Gerais. Beijo, minha querida. Oh, meu Deus do céu. Também envio aquele abração para Nanda Mel. Canal Nanda Mel. Que fez aí mais de um milhão de inscritas. E ela é assim, novinha, recém-canal como nó. Eu e vocês aí que estão aí iniciando, né? Eu, na verdade, que nem comercial ainda tá correndo. Mas, enfim, né? Deus tá no controle de tudo. Esses são os meus beijinhos de hoje. Para cada uma de vocês. E vocês tenham paciência. Que aos poucos, aos poucos, eu vou estar enviando beijinho para cada uma de vocês, minhas queridas. E depois vou fazer os abraços dos meus amados. É. Aí vai ser ao contrário. Vai ser abraço, viu, meus queridos? Meus amores, aqui está o meu frango já prontinho para a minha jantinha. E o buraquinho novo na luva velha. Olha só, pus um negócio para não pôr o negócio quente na minha linda toalha, meu povo. Olha só, olha que frango mais suculento, gente. Olha que maravilha. Vocês não imaginam o cheiro. O cheiro dessa comidinha. Agora vou colocar o papel. Ela está pronta para a minha jantinha, né, meus amores? Olha, uh, está quente, meu povo. Vou devolver lá no forno para ficar em aquecimento até a horinha da nossa jantinha. E trazendo também aquela sobremesa. Olha só, meu povo. Que delícia, meu povo, que ficou. Olha só, gente. Olha só. Deixei assim com um pouquinho de calda para não secar muito. Olha. Gente, a quantidade das cascas de melancia fica ao gosto de vocês. O açúcar também, porque isso aqui é a tudo a oi. Não tem nada de receita, entendeu? Só juntos os ingredientes. Tenho mais ou menos o que eu falei. Mais ou menos... Aqui tem o quê? Umas três... Três ou é quatro fatiazinhas de melancia. Aliás, de casca de melancia. Agora vou estar saboreando um pouquinho desta delícia para vocês, meus amores. Porque a minha janta não vai ser agora, não. Então eu não vou saborear o meu franguinho, não. Vou saborear o doce de melancia. Olha só, meu povo. Olha que lindo que fica. Maravilhoso, não é? Olha só. Ainda está um pouquinho quente, morno, né? Porque faz um tempinho que eu fiz, que eu preparei ele. Estava só esperando o frango terminar. Deixa eu mostrar a minha personalidade. A minha personalidade do meu doce. Ai, Jesus Cristo. Estão servidos, meus abençoados. Olha só para isso. Eu deixei com caldinho, mas se você quiser um caldinho mais grossinho, você pode deixar secar mais um pouquinho. Mas eu prefiro assim. Meus amores. Quem vai imaginar que isso aqui é de melancia? Sabe quem? Ninguém e eu estou fazendo. Não ficou doce, melado. Ficou show de bola. Aparecendo doce de mamão. Se você quiser colocar coco fresco no meio, pode pôr que fica bom. Mas o coco da minha preferência ainda é no doce de mamão. Que não vejo a hora de arrumar a mamão verde para me fazer aquele doce maravilhoso. Show de bolas, meus queridos, minhas queridas. Faça aí esse doce de melancia, meu povo. Não jogue as cascas de melancia fora, não. Que fica devino. Não vou comer mais, porque senão atrapalha a minha jantinha saborosa, que já está ali prontinho. Meu feijãozinho, meu arruizinho. E o frango que foi a preferência que é a minha mistura para a minha janta. Se vocês gostaram aí desse videozinho, vá lá, se inscreva se você não for inscrito. Ative lá o sininho para receber mais receitinha saborenta, da gracinha franco. E aquele, ó, aquele joinha. Nunca assim, mas se pôr assim também, também tô. Tá sendo ao meu favor também. Mas eu prefiro assim, não é? Não é? Joia, positivo, coisa boa. Né, meus queridos? E aqui finalizo esse vídeo, né? Mostrando a minha fruteira aqui, ó. Maravilhosa. Olha. E não é só. Fico com esse vídeo e até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Fico com esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.